Não diga vou parar, eu vou desistir Por que razão você agiria assim? Lembra em tantas batalhas, Deus vitória te deu Provando pra você, que Ele não te esqueceu Entre os teus em sua casa, a de Ele escolher Não entristeça o coração de Deus Não diga não dá mais, pra mim é o fim Porque Deus está te olhando, e não te ver assim Ele te escolheu, pra louvor da tua glória E vai mudar o mundo da tua história Vai te fazer vencer, vai te fazer cantar E por cima das águas vai te fazer andar E diante de ti as portas vão se abrir Você vai passar e dizer consegui Vão se abrir as gemas e quebrar corrente O Senhor dos exércitos, quem vai na frente Muralha de Jericó, onde vão cair Porque a unção de Deus está sobre mim Pra profetizar Sobre a sua vida E a tua vitória Dá essa garantida Em nome do Senhor Eu profetizo a sua vitória hoje Nesse lugar em nome de Jesus Tome posse da tua vitória Vai te fazer vencer, vai te fazer cantar E por cima das águas vai te fazer andar E diante de ti as portas vão se abrir Você vai passar e dizer consegui Vão se abrir as gemas e quebrar corrente O Senhor dos exércitos, quem vai na frente Muralha de Jericó, onde vão cair Porque a unção de Deus está sobre mim Pra profetizar Sobre a sua vida Sobre a sua vida E a tua vitória Já está garantida Em nome do Senhor Pra profetizar Sobre a tua vida Sobre a tua vida Sobre a tua vida E a tua vitória Já está garantida Já está garantida Em nome do Senhor Senhor Eu profetizo Eu profetizo A tua vitória Sobre a tua vida Sobre a tua vida Em nome do Senhor Sobre a tua vida Sobre a tua vida Sobre a tua vida Sobre a tua vida Sobre a tua vida